Oi, sejam bem-vindos ao nosso canal de dicas. Eu sou Valéria Marques e se o seu objetivo é economizar, você está no lugar certo. Roda a vinheta! E hoje vamos passar aqui no canal uma receita caseira que eu sei que vocês simplesmente amam e você que está aí precisando economizar. Então olha só, unindo o útil ao agradável, não é mesmo? Então vamos lá para esse passo a passo. Faça direitinho que eu tenho certeza que você vai amar. Então em um recipiente eu coloco 750 ml de shampoo. Estou usando esse da Monange. Em seguida eu venho com 10 colheres de leite de coco. Gente, se você for utilizar tipo 200 ml a 300 ml de shampoo, pode reduzir esses outros ingredientes pela metade, tá? Aqui eu vou colocar uma colher de depantenol, que pode ser o Bepantol líquido. Uma colher de óleo de rícino, que vai ajudar muito no crescimento. Agora eu venho com 4 folhinhas de babosa, só o sumo, tá gente? Só a parte gelatinosa. Misturo muito bem. Está aí já o nosso shampoo hidratante, shampoo bomba, shampoo maravilhoso, gente. Agora eu peguei esse recipiente, coloquei um funilzinho, para ajudar ali a não desperdiçar e não perder nada. Olha que lindo, gente, que fica esse shampoo. Super consistente. Eu vou passar no decorrer do tempo o uso dele e mostrar para vocês resultados, tá bom? Mas esse shampoo é muito bom, gente. Pode fazer, que você vai economizar e vai ter um shampoo de qualidade. Deixe curtir por 48 horas. Muito fácil, não é mesmo, pessoal? É uma receita básica aí, para você economizar no shampoo, né? Sem precisar gastar com shampoos muito caros, né? E obtendo resultado de alta qualidade. A babosa não tem para bater, gente. Ela é super hidratante, tá? O prazo de validade desse produtinho aí, que a gente fez dessa receitinha caseira, é de pelo menos 30 dias. Acho difícil que o teu shampoo dure os 30 dias. Por quê? Porque se você, pelo menos, lava 3 vezes na semana aí, como eu, né? E tem mais alguém que usa com você, por exemplo, quem vai usar aqui comigo é o meu esposo. Ele gosta de usar as minhas coisas. Então, eu não ligo de dividir. Eu acho legal que ele cuide do cabelo também, né? Então, aqui em casa, eu acho que vai durar pouquíssimo tempo. Mas se você perceber ali, ai Valéria, eu fiz o shampoo há 32 dias, por exemplo. Já posso jogar fora? Sobrou? Não! Sente lá o cheirinho dele. Eu aconselho que em lugares quentes, você conserve em geladeira, tá bom? Não precisa deixar curtir lá às 48 horas dentro da geladeira. Pode deixar fora. Mas no período de conservação, conserve na sua geladeira, tá certo? Eu, como moro aqui no sul, sempre quase é frio, né? Dificilmente, claro que se tiver um dia muito quente, eu vou colocar na geladeira. Mas aqui dificilmente faz muito calor, né? Então, eu vou poder ali estar utilizando, né? Ajudando também meu esposo a cuidar do cabelo. E espero que vocês também gostem muito. Testem essa receita. Se você gostou do vídeo, curta, comente e compartilhe muito. Pra que o YouTube entregue a outras pessoas. Porque vocês já sabem. Dica boa, dica compartilhada. E você que não é inscrito, está esperando o quê? Se inscrever no canal, se inscreve agora. É gratuito, tá bom? Um abraço. Deus abençoe a tua vida. Até a próxima. Tchau.